Olá meus amigos, estamos aqui alimentando nossas galinhas, olha o galão que está vindo aqui e eu quero dizer a vocês que eu preparei uma aula especial para vocês hoje sobre falsos cognatos falsos cognatos, então pegue papel e caneta que enquanto eu alimento minhas galinhas aqui opa que o galão está comendo bom aqui, enquanto eu alimento minhas galinhas aqui vocês vão pegando papel e caneta, já vão se inscrevendo no canal, quem não é inscrito e vamos à aula, não esqueça de deixar logo o seu like no início da aula já deixe logo o seu like para ajudar o canal, ok? muito bem, vamos ao vídeo vamos à frente ali cheia como o Frederico O Frederico aqui está meio alinhada Vote Olá, meus amigos, agora vamos começar a nossa aula sobre false friends, que são aqueles falsos amigos, né? Em todo lugar nós encontramos false friends, né? Na vida, na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, vamos lá. Então, quando nós pensamos em false friends, nós temos algumas indagações. O que seria esses false friends? Se a gente traduzir, seria falsos amigos, né? Que são os falsos cognatos em relação ao idioma. São os falsos cognatos. E nós temos os falsos cognatos, nós temos os cognatos. E nós vamos ver cada um deles. Como essa aula vai ser relacionada aos falsos cognatos, eu vou dar alguns exemplos de cognatos. Então, vamos lá. Palavras cognatas. O que seriam essas palavras cognatas? São palavras que a escrita e ou a fala são parecidas com o nosso idioma. E seu significado é realmente o que pensamos. Vejamos alguns exemplos. Competition. Essa palavra em língua inglesa, competition, ela parece com o quê? Isso mesmo. Ela parece e é competição. Veja que ela não nos engana, né? As palavras cognatas, elas não nos enganam. Television. Television. Parece demais em língua portuguesa com televisão. E é realmente televisão. Radio. Radio. Aqui, para a nossa língua só perder o acento, né? O rádio. Radio. Rádio. Parece e é. Music. Music. Mesmo que você não saiba a língua inglesa, na hora que você vê a palavra music, você vai saber. É música. Não é? Música. Human. Human. Parece demais com a língua portuguesa. Humano. E é humano. Aqui nós temos a human em três dimensões. Humano em três dimensões. Emotion. Emotion. Emoção. Emotion. Emoção. Então, as palavras cognatas, elas são friends. Elas são amigas. Elas não são false friends. Elas não nos enganam. Garage. 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 Agora, vamos ver o que vem a ser os falsos cognatos. Você viu que os cognatos, eles não nos enganam. Parece que o nosso idioma realmente é. E os falsos cognatos, que vem a ser, são palavras que a escrita e ou a fala são parecidas com o nosso idioma. E seus significados são totalmente diferentes. Vejamos alguns exemplos. Aqui eu vou apresentar para vocês cem exemplos, cem palavras, falsos cognatos. Então, já que vocês estão com papel e caneta na mão aí, ó. Vamos anotar uma a uma. Pause o vídeo, se necessário. Pause o vídeo. Mas anotem e pratiquem mesmo, estudem, para que essas palavras não venham nos enganar. É no texto. Então, quanto mais falsos cognatos vocês aprenderem, menos vocês serão enganados nos textos. Não é isso? Então, vamos lá. Falsos cognatos. For both friends. Actually. Actually. Actually não é atualmente. Não é atualmente. Actually. É realmente. E o que vem a ser atualmente em inglês? Atualmente é newer days. Advertise. Advertise. Ela não é advertir. Parece, mas não é. Advertise, ele é anunciar. Olha só. E advertir é too warm. Too warm. Almonde. Almonde. Não é almôndega. Não é. Almonde. É amêndoa. Olha a diferença. Almonde. Amêndoa. E o que seria almôndega? Almôndega é meatball. 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 Juntou aí a palavra meat, que é carne, e ball, que é bola. Ou seja, bola de carne. Almus. Almus não é alma. Parece, mas não é. Almus é esmola. E o que vem a ser em inglês alma. Alma é sooth. To amaze. To amaze não é amasear-se. To amaze é admirar-se. Então vamos ver em língua inglesa o que é amasear-se. São duas palavras. Uma palavra composta. Take misters. Ant. Ant não é anta. Ant é a palavra formiga. E o que vem a ser anta? Tapia. Tapia. Então anta é tapia. Ant. Formiga. To apology. To apology. Não é apologia. To apology é pedir desculpas. Apologia em inglês é illogy. Illogy. To argue. To argue. Não é argue. To argue é discutir. Do que vem a ser argue em inglês? To inquire. To inquire. Arm. Arm não é arma. Arm. Arm é braço. E o que vem a ser arma em língua inglesa? Weapon. Weapon. To attend. To attend. Não é atender telefone. To attend. É assistir algo. Assistir no sentido de ajudar. Atender telefone. É to answer. To answer. A mesma palavra que responder. Não é? Quando nós temos. Balance. Balance não é balança. Balance é equilíbrio. E o que vem a ser balança? Scale. Bound. Bound não é balde. Bound é careca. Uma pessoa careca. Bound é bucket. Bargain. Bargain não é barganha. Bargain é pechincha. O que vem a ser barganha? Exchange. Block. Block não é bloco. Block é quarteirão. Block em inglês é ride pad. Caprichos. Caprichos. Ele não é a palavra caprichoso. Caprichos é veneta. Caprichoso em inglês é tidy. Casuality. Casuality não é casualidade. Casuality é baixa de guerra. E casualidade em inglês é casualness. Chef. Chef não é chefe em geral. Chefe de uma empresa. Chef é chefe de cozinha. E chefe de empresa como é que é? Chef. Ou a palavra box. Cigarro. Cigarro não é cigarro. Cigarro é charuto. Cigarro é cigarette. Color. Color não é colar. Color é colarinho. Colar em língua inglesa é necklace. Necklace. Lembrando que esse colar é aquele colar que a mulher usa no pescoço. Não é colar de cola. College. College não é colégio. Não é colégio. College é faculdade. College. E colégio em língua inglesa é high school. High school corresponde ao ensino médio. Compositor. Compositor não é compositor. Compositor é linotipista. Compositor em língua inglesa é composer. Composer. Comprehensive. 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 Comprehensive não é compreensivo. Comprehensive é completo, total. E compreensivo como é? Understanding. Comprehensive. Understanding. Conceiter. Conceiter não é conceituado. Conceiter é presunçoso. Conceituado é steamy. Confectionary. Confectionary não é confessionário. Confectionary é cafeteria. E como é confessionário em língua inglesa. Confessional. Contest. Contest não é contestar. Contest é concurso. Contestar em língua inglesa é to object. To conven. Conveno não é convir. Conveno é reunir-se. Convir é besuitable. É uma palavra composta. Convenience. Convenience não é conveniência. Convenience é utilidade. Convenience é suitability. Suitability. Cop. Cop não é copo. Cop é policial. Tira. Lembra lá do filme Robocop. E copo em língua inglesa é glass. Glass. Corporal. Corporal não é corporal. Corporal. É cabo. Que é cabo do exército. Corporal é corporal. Corporal. Data. 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 No inglês do termo fala data. Então data não é data. Encontro. Data. É dados. Dados de informações. Dados de informações. Data. Ou encontro. É date. Deception. Deception. Não é decepção. Deception. É engano. Decepção. Em inglês. É disappointment. Decorate. Decorate. Decorate não é decorar de aprender. Decorate é decorar casa, né? Ornamentar, organizar. Decorar de aprender é to memorize. Memories. Disgust. 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 Não é desgosto. Disgust. É nojo. Desgosto. É grip. Distintivo. 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 Não é distintivo de policial, né? Distintivo é diferenciar. E distintivo de policial é bate. Diversion. Diversion. Não é diversão. Diversion. É desvio. Diversão, em língua inglesa, é amusement. Divert. Divert. Não é divertir. Divert. É distrair. Distrair atenção, né? Tirar atenção de alguma coisa. Divertir é to amuse. Divert. 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 To enjoy, to enjoy, não é enjoar, to enjoy, é desfrutar, enjoar em inglês é to navigate. State, state não é estado, state é propriedades, propriedades, uma coisa que você tem, uma propriedade sua, uma casa, uma fazenda, state, estado em língua inglesa é state, eventually, eventually, não é eventualmente. Eventually, é finalmente, eventualmente, by chance. Exit, exit não é êxito, exit é saída, êxito é succeed, mesmo que sucesso, né, succeed. Expert, expert não é esperto, êxito é especialista, alguém especialista em algo. Expert, expert é smart, smart. Exquisite, exquisite não é esquisito, exquisite é refinado, esquisito em inglês é wear. Fabric, fabric, fabric não é fábrica, fabric é tecido, fabrica é factory. Factory, feast, feast não é festa, feast é banquete, festa é pur. Genial, 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 genial não é genial, genial é cordial. Genial em língua inglesa é brilhante. Great, great não é grade. Great é grau ou graduação. Grande é grade, olha só, não só a letra T pela letra D, né. Grafit, grafit não é grafite. Grafit é desenho, tudo desenho que é feito em parede, né. E o grafite da lapiseira, ele é black lead. Gymnasium, gymnasium não é ginásio de segundo grau. Gymnasium é ginásio esportivo. Ginásio de segundo grau é junior height. Junior height. Hazard, hazard, hazard não é azar. Hazard é risco, acidente. Palavra azar em língua inglesa, bad luck. Incidentally, incidentally não é incidentalmente. Incidentally é a propósito. Incidentally, incidentalmente é accidentally. Ingenious, ingenious não é ingênuo. Ingenious é criativo. Ingenuo é name. Ingenious, ingenious não é ingenuidade. Ingenious é habilidade. Ingenuidade é ingenuosness. Injury, enjoy não é injúria. Injury é ferimento. Injúria é slender. To intend. To intend. To intend não é entender. To intend é pretender. Entender é understand. To understand. Janitor. Janitor não é genitor, pai. Janitor é faxineiro. Janitor, pai é father. Jornal. 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 Não é jornal. Jornal. É revista. Uma revista especializada. Jornal. É newspaper. Large. Large. Não é largo. Large. Large. É grande. Largo é broad ou wide. Lecture. 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 Lecture não é leitura. Lecture. É conferência. Leitura. É reading. Legend. 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 Não é legenda. Legend. É inscrição. Legenda. É sublittle. Lecture. Lecture. Lent. Lent. Não é lente. Lent. É quaresma. Lent. É lens. Library. Library. Não é livraria. Library. É biblioteca. Livraria. É bookstore. Loitering. 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 Não é loteria. Loitering. É vagabundagem. É pessoa que está em osso. Loteria. É lottery. Lut. Lut. Não é lanche. Lut. É almoço. E lanche. É snack. Lut. 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 Não é luxúria. Lut. Lut. É luxo. E a palavra luxúria. É lust. To notice. To notice. Não é notícia. To notice. É avisar. Notícia. É news. Novel. Novel. Não é novela. Novel. É romance. 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 De. De literatura. Romance literário. Novela. É sub-opera. Operator. Operator. Não é operador cirurgial. Operator. É telefonista. Um cirurgião. Uma pessoa que opera. Ele é surgeon. Parents. Parents. Não é parentes. Parents. É pais. E parentes. É relative. Particular. Particular. Não é particular. Particular. É específico. Específico. E particular. É private. Pension. Pension. Não é pensão. O caso. Pension. É pensão de dinheiro. Uma pessoa. Está recebendo uma pensão. Pensão. Casa. É boarding house. Physician. Physician. Não é físico. Physician. É médico. E físico. É physicist. Policy. Policy. Não é polícia. Policy. É política. E polícia. É police. Porter. Porter. Não é porteiro. Porter. É carregador. Porteiro. É dormer. Credits. Credits. Não é prejuízo. Credits. É preconceito. Prejuízo. É damage. Ou harm. Present. Present. Não é presente. Present. É atual. Presente. É good. Pretend. Pretend. Não é pretender. Pretend. É fingir. Pretender. É to intend. To prevent. To prevent. Não é prevenir. To prevent. É impedir. Prevenir. É to harm. Privacy. 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 Não é privação. Privacy. É privacidade. Privacy. É privacidade. Privacy. Privacy. To push. Não é puxar. To push. É empurrar. Puxar. É pro. But. Não é prostituta. But. É por. Colocar. Prostituta. Prostituta. Realize. Realize. Não é realizar. Realize. É perceber. Realizar. É accomplish. To record. Não é recordar. To report. É gravar. Recordar. É to remind. To reduce. To reduce. Não é reduzir. To reduce. É emagrecer. Reduzir. É to lower. Remark. Remark. Não é remarcar. Remark. É observação. Remarcar. É. Change price. To resign. To resign. Não é resignarse. To resign. É renunciar. Resignarse. É to endure. Retaliate. Retaliate. Não é retalhar. Retaliate. É vingar-se. Retaliar. É to tear up. To tear up. Ou to tear up. To tear up. To retire. Não é retirar. Sacar. To retire. É aposentar-se. Retirar. Sacar. É to withdraw. Scholar. Scholar. Não é escolar. Scholar. É erudito. Letrado. Escolar. É schoolboy. Scholar. Não é chutar. Scholar. É atirar com arma. Scholar. É to kick. To smoking. To smoking. Não é traje a rigor. To smoking. É fumar. Traje a rigor. É tuxedo. Soar. Soar. Não é sorte. Soar. É tipo. Espécie. Sorte. É luck. Estúpido. Estúpido. Não é estúpido. Estúpido. É burro. Tolo. Estúpido. É rude. To support. To support. Não é suportar. To support. É apoiar. Suportar. É to bear. To bear. Tablet. Tablet. Não é tablete bar. Tablet. É comprimento. Remédio. Não é comprimido. Tablete. Barra. É bar. Syllabus. Syllabus. Syllabus não é sílaba. Syllabus. É programa de estudo. Syllaba. É syllable. Tattoo. Tattoo. Não é tatu. Tattoo. É tatuagem. Tattoo. O animal tatu. É armadilou. Tenant. Tenant. Não é tenente. Tenant. É inquilino. Tenente. É lieutenant. Trampoline. Trampoline. Não é trampolim. Trampoline. É cama elástica. Trampoline. É diving bar. Thank you for watching my class. See you in the next class. Obrigado por assistir minha aula. Vejo vocês na próxima aula. Bye. Hum 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 hum. Hum hum hum. Hum 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 hum. Hum 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 hum. Hum 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 hum. Hum 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 hum. Obrigado.